O crochê é fácil, é bonito e só faz bem. Quem aprendeu a flor margarida e aprendeu as folhas, com certeza vai gostar de aprender agora a unir essas folhas com a costura invisível. Com as seis folhas já prontas, vamos costurar as folhas. Vamos fazer a tradicional costura invisível. Para fazer a costura temos duas opções, você pode estar costurando com o próprio fio de polipropileno que você fez das folhas, ou costurar com o fiozinho de bordar. Essa meadinha, você compra a cor mais próxima do seu fio, eu acho mais prático e mais vantajoso. Vantajoso porque para o centro de mesa, você pode depois desmanchar a costurinha facilmente e de repente seu centro com seis margaridas, você faz um caminho bem comprido. Você pode mudar e já com o fio de polipropileno fica muito mais difícil de soltar aqueles pontinhos, inclusive corre o risco de estragar a peça. Eu não vou usar o verde, vou usar o fio rosa que fica mais aqui visível para a gente. Olha, o fio de bordar, ele tem seis fiozinhos. Você tira dois, é o suficiente para a costura. Tira dois fiozinhos e coloca na agulha. Veja, aqui eu já costurei mais uma. Vamos costurar assim. Três para a parte superior e três para a parte inferior. Ora, está assim, é só você colocar uma sobre a outra e vamos fazer a costurinha aqui com o fio rosa. Para você ver bem certinho como costura. É só você introduzir a agulha aqui no primeiro ponto. Veja, correntinha de lá, correntinha de cá. Faz um nozinho cego e vamos, olha, para a próxima correntinha. Uma de lá e uma de cá. Veja, é bem fácil, é só pegar uma e uma. Aqui já está o meu nó. Uma de lá. E uma de cá. Estou colocando rosa, que eu acho que fica melhor a visualização. Veja. Bem fácil. E se você quiser uma costura mais delicada ainda, inclusive fazemos assim nas roupinhas para bebê. Você pega só a de dentro. Ó, veja. Fica uma costura mais delicada ainda, ó. Temos duas aqui e duas aqui. Veja onde eu estou pegando, ó. Ó, só a de dentro. Fica ótimo quando a gente costura roupinha para bebê. Veja. As duas correntinhas da parte de dentro. Mas, para o centro de mesa, não há necessidade. Você pode pegar assim. Duas de um lado e duas de outro. Vai ficar uma costurinha invisível. Quando você fizer com o fio verde, você vai perceber. Chegamos aqui no último ponto. Não há necessidade de costurar os dois últimos, que é o enfeitinho da folha. Veja. Vai ficar assim. Veja. As seis folhas vão ser costuradas assim. Formando um círculo. Só que a largura delas não dá para formar um círculo. Então, nós temos, não podemos, é costurar uma na outra, como fizemos aqui. Vamos costurar as três de cima e depois as três de baixo, separadamente. Veja. Aqui, costuramos o lado largo com o largo. Aqui será o lado mais fininho, um ladinho menor, uma com a outra. Aí, para o grupo de baixo, você coloca na mesma posição, ó. Lado maior com maior. Lado menor com menor. Lado maior com maior. E depois, essa última, que vai unir ao grupo de cima, menor com menor. Então, você coloca nesta posição e vamos costurar. Vou usar o fio vermelho para a nossa melhor visualização. Então, você deixa esse grupinho de baixo e vamos costurar esse aqui. Veja. Costuramos aqui na parte maior, duas. Agora, vamos costurar aqui. Esse lado menor. Você coloca assim, uma sobre a outra. E do mesmo jeito que eu ensinei costurar a folha, você vai pegar aqui, pontinho com pontinho. Vai dar um nozinho cego. E vamos continuar aqui. Uma correntinha aqui, uma correntinha aqui. Ou costurar as duas juntos. Que eu acho até, para as amigas que estão iniciando, é mais fácil, ó. Pega duas lá. E duas aqui. E vamos costurar esta folha do mesmo jeito que eu ensinei costurar a outra. Até o final da carreira. Costuramos a outra folha. Quando você fizer a sua costura, lembra que eu falei que a largura já é difícil para fazer um círculo. Então, essa costura tem que ser assim, não muito apertada. Não pode repuxar. Tem que ser assim, ó. Bem larguinha. Para depois a costura central dar certo. Veja aqui. Nós tínhamos costurado esta. Veja, ó. O início da costura aqui, ó. Começa aqui. No pontinho que nós terminamos esta. Começamos, ó. Primeiro com primeiro. Começamos o outro pontinho aqui. E descemos. Não vamos costurar as duas últimas. Vão ficar assim, abertinhas. Costuramos as três de cima. Este daqui vai ser o grupo da parte superior. Veja. Por isso que eu já estou fazendo em vermelho. Para ficar bem visível para você. Ó. Este daqui é as três folhas da parte superior. Agora, vamos costurar aqui, separadamente, as três da parte inferior. Lembra que nós já deixamos assim, arrumadinhos, ó. Pequeno com pequeno. Grande com grande. É só você colocar, ó. Veja. Uma sobre a outra. Coloca uma sobre a outra. E vamos fazer a nossa costura aqui também, ó. Você pega no primeiro pontinho. Não pula nenhum pontinho, para a sua costura ficar bonita. Vamos para o segundo pontinho. Terceiro pontinho. Até chegar aqui, no antepenúltimo ponto. Veja. Terminamos a costurinha. Da parte de baixo. E vamos costurar esta nesta. Então, é só colocar... Veja, ó. Sempre no primeiro pontinho, sem pular nenhum. Está assim, é só você colocar esta sobre esta. E dar início na costura aqui. A costura é bem fácil. É só não pular nenhum pontinho. Veja que o primeiro ponto é aqui, ó. Onde está o primeiro ponto em vermelho. Está vendo? Então, você introduz a agulha. E já pega o primeiro ponto do lado de cá. Vai para o segundo pontinho. Terceiro. E assim por diante. Até chegar no antepenúltimo ponto. Veja. Terminamos. A costurinha. Da última folhinha. Da parte de baixo. Vamos tirar o fio da agulha. Para fazer a costura final. Veja. Os dois primeiros pontos, ó. Termina aqui. Inicia aqui. Veja que são os dois juntinhos. Um sai para este lado. O outro sai para este lado. Depois é só seguir os pontos. Deixei meio larguinho assim, ó. Para você visualizar melhor. Mas vai ficar assim, ó. Bem fechadinho. Veja. Aqui, no final, nós temos duas opções. Se você for colocar uma margarida aqui no centro, sobre as folhas, você não precisa fazer a última costura. Você dá um pontinho aqui e um pontinho aqui. E coloca a sétima margarida sobre o centro. Agora, se você não quer colocar uma margarida, então vamos fazer a costura. Veja. É só colocar assim. Uma. Tá vendo? Uma sobre a outra. E vamos fazer a mesma costura. Como eu te falei, sem repuxar. Ela não tem espaço para um círculo. Ó, vamos pular esses dois primeiros pontos, que é o enfeite. E vamos começar aqui, ó. No terceiro ponto. E vamos costurar um ponto de cada vez. Veja. Como fizemos nas folhinhas. Não vamos fazer uma costura apertada, repuxando. Fazer assim, bem, bem suave, bem soltinho. E vamos caminhar. Um pontinho de cada vez. Veja. Um pontinho daqui. Um pontinho daqui. Vamos até o final nesta maneira. Essa linha do início nos atrapalha. Esse é o fio do início aqui, ó. Você já pode dar um nó cego antes de começar a costura. Veja. Veja. Chegamos aqui no centro, ó. Costuramos daqui até aqui. Se a gente costurar aqui reto até o final, vai repuxar. Então, quando você chegar aqui no último ponto. Chegando no último ponto. Chegando no último ponto. Veja que tá aqui o fio vermelho, ó. Da emenda. Você introduz, ó. Veja bem. No último pontinho. E termina. Neste último pontinho, você pode estar dando um nozinho cego. Se você estiver costurando com o fio de polipropileno, você queima com a vela, do jeito que eu te ensinei. E se você estiver costurando com o fio de bordar, você desce com o fio, ó. Para essa costura. Você desce com o fio assim, ó. Para essa costura lateral. Até o fio de polipropileno, você pode descer também. Você desce aqui e queima ou corta com a tesourinha. Vamos virar. E costurar desse lado aqui. Da mesma maneira que costuramos aqui. Você vai pular aqui o primeiro e o segundo pontinho. Que são aquelas duas correntinhas. Colocar no terceiro ponto, ó. Já faz um nozinho cego. E já vai para o ponto seguinte. E vamos costurar. Dessa maneira. Um pontinho de lá. Onde está. Veja. Até chegar aqui no centro novamente. Estamos terminando a costura aqui. Estamos no penúltimo ponto. Quase chegando no centro. E aqui. Veja. Encostado no vermelho. Temos o último ponto. Neste último ponto, você vai fazer um nozinho cego. Se você estiver trabalhando com o fio de polipropileno, é só queimar aqui com a vela, como eu te ensinei. Se você estiver costurando com a linha de bordar, ou de repente você está fazendo com o fio de algodão, você desce esse fio aqui para baixo, escondendo na própria costura e corta com a tesourinha. Vamos cortar aqui o nosso fio. E está pronto as nossas folhas costuradas. Veja que conseguimos assim formar um círculo. Aqui no meio, é aquilo que eu te falei. Eu deixei os fios assim, ó, bem larguinhos, para você ver bem como é que fica, ó. Um com o outro, certinho. Aqui no meio, você tem aquela opção de não costurar, deixar aberto e já colocar a margarida. Você pode ainda, como tem esse buraquinho, você pode ainda pôr, mesmo costurada, a sua margarida aqui em cima. Ou, de repente, você pode pôr um miolinho, da mesma maneira que colocamos dentro das flores. E agora que nós estamos com as folhas costuradas, prontas, e as margaridas também. Bem, fizemos seis margaridas, seis folhas. Vamos fazer a costura, montando e finalizando o centro de mesa em crochê. Vamos fazer a costura, montando e finalizando o centro de mesa em crochê. Vamos fazer a costura, montando e finalizando o centro de mesa em crochê. Obrigado.